Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, pessoal estamos aqui hoje na parte das ripas e ripando, colocamos os caibos e hoje estamos aqui ripando, estou aqui com o Denilson né Denilson, tá ficando bom, tá? lá na outra ponta lá temos o Fernando é a que está ficando só uma maravilha, minha gente, pessoal a gente está ripando com ripa da serraria porque as casas de taipos de antigamente eram com vara, só que está muito difícil a gente arranjar, pessoal é umas varas linheiras, bem apolumadinhas, antigamente tinha muito, hoje em dia não tem mais então a ripa se torna uma coisa mais fácil da gente fazer os caipos estão sendo do mato, a madeira redonda, como a gente chama mas as ripas a gente vai usar a ripa mesmo da serraria, como nós chamamos aqui, né? olha só como está ficando uma maravilha, pessoal tudo muito bem feitinho demora porque esses carpinteiros são detalhistas se ficar uma coisa, uma ripa torta, eles não querem mas está dando certo, está ficando show e aí Pessoal, terminamos de ripar a casa de Itaipa. Agora chegou a hora da gente começar a telhar. Estamos aqui no telhamento da casa. Olha só. A banda de lá a gente já telhou. Agora estamos finalizando aqui a outra banda. São telhas bem antigas, minha gente. Das construções antigas. Da minha bisavó, da minha tataravó. Aqui está o Davi, né Davi? Fernando. E o Denilson está lá embaixo entregando as telhas. Né Denilson? E hoje nós finalizamos a coberta da nossa casa de Itaipa. Fernando está fazendo o capote, que a gente chama. Que é chumbando as telhas para não dar goteira. Olha só. Vai devagar porque os pedreiros são detalhistas. Pensa nos pedreiros que são detalhistas. Pode ficar nada torfo. Agora ele vai chumbar o capote da casa para não dar goteira. Espinga, essas coisas assim, né? E hoje a gente finaliza, pessoal. Finaliza a parte das telhas. Se Deus quiser, a gente termina o telhado hoje, não termina o Davi? Termina. Olha só, Fernando está colocando a massa de cimento. Coloca a telha. E chumba, né Fernando? Nas laterais. Tem que pegar mais massa. Mais um pouquinho de massa, Denilson. Olha só, já fizemos essa banda. E agora estamos finalizando essa outra. E eu vou já encostar a telha, minha gente. Estou aqui encostando a telha, que é para não faltar telha. Porque se não faltar telha, vai mais rápido, né Fernando? Vai bem mais ligeiro. Praticamente finalizado. Pessoal, só faltam essas últimas telhas. Olha só. Aí em cima também já estão fazendo o capote. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Porque é chumbando. A gente chama para chumbar aqui o capote da casa. Para não entrar goteira, né Valdalva? Olha só. Aí já estão chumbando o capote. A gente cobriu com aquela lona. O problema aqui com a lona é que estava chovendo para não desmanchar já a massa, né Valdalva? De cimento. Então, olha só. A casa de taipa da Valdalva está praticamente a parte do telhado concluído, né Valdalva? Olha só, pessoal, desse lado. Vou filmar aqui na frente para vocês verem, olha só. Aquelas telhas que eu ia usar, eu ia usar aquela lá. Aqui a frente. A nossa casa, minhas amigas, vai ficar maravilhosa agora mesmo, já cobrida de telha. Agora só falta enxamear, né? Como a gente chama. Uhum. E enrar o ar. Tem que ser envaroada também, sabe? Porque é para fechar com o barro, né Valdalva? É para fechar com o barro. Depois de envaroada, todinha, é que vão tapar de barro as paredes, né? Vão tapar todinha as paredes de barro e depois é que vão colocar as portas, né? Depois que tiver já tapadinha de barro, é que vão colocar as portas. Vai ficar muito bonita, né? Para poder, depois eles vão calhar, né? Vão alisar as paredes, para ficar bem lisinha, para poder pintar. Mostramos aqui como está o processo do andamento da casa de Taipa, né Valdalva? Para vocês, aí a gente vai deixar aqui para todos um grande beijo, um abraço bem grande, né Valdalva? Um beijo bem grande. Muito obrigado pelo carinho e siga aí, né Valdalva? E siga. Os vídeos. Assistindo nossos vídeos. Da construção. Da nossa construção, da nossa casa de Taipa, porque ele vai longe. Vai. Vamos deixar aqui para todos vocês um feliz dia das mães, né Valdalva? Um abraço para vocês, um feliz dia das mães. É. E muito obrigado por tudo, né? Por todo o carinho, né Valdalva? Por todo o carinho. Por vocês assistirem nossos vídeos, né? Uhum. Se inscrevam, minhas amigas e meus amigos queridos que ainda não se inscreveram. Se inscrevam no nosso canal, dê essa forcinha, essa ajuda para nós, porque nós agradecemos vocês bastante, de coração. Vamos ver isso aqui, um cheiro, tchau. Amamos todos vocês, tchau. E até outro dia, com mais um vídeo aqui do sítio da Valdalva. Mostrando a nossa casa de Taipa. Tchau. Tchau.